Fala galera! Uma coisa que a Clara odeia, odeie que eu faça, é sair andando pela casa, uma puta bagunça. Ai, a bagunça em casa, não sei o que. Petequinho! Olha que máximo! Coloquei pro petequinho assistir. Pica-pau, Popeye, perna longa, papaléguas, todos os desenhos super antigos. Hipnotizado! Que máximo, né? É o seguinte, no vídeo de hoje, compartilhar um pouco esse lance do dia a dia em Miami. Tem o dia a dia clássico, básico, trabalho, filho e etc. E tem o dia que a gente tem a oportunidade de descobrir um pouquinho o lado super luxuoso de Miami. O que é muito legal, eu fui num evento, num lugar bem bacana, antes disso eu fui trocar o óleo e etc. Isso aconteceu ontem, vou colocar o vídeo, espero que vocês gostem e o petequinho quer falar tchau, né? Tchau, como que dá o tchau? Ai, thank you! Eu adoro esse lance de fazer os vídeos no YouTube, porque eu uso muito o YouTube. Eu não entendo nada de carro, eu entendo o básico e na hora de trocar o óleo, desde quando eu mudei pra cá, eu levo nesses lugares de trocar o óleo, porque a minha experiência no Brasil é de que não vale a pena levar na concessionária. Ok, YouTube, lugares para trocar o óleo e várias recomendações pra que a troca de óleo fosse feita na concessionária, porque a diferença de preço não é grande e além disso eles fazem uma checagem completa do carro. Daí eu falei assim, hum, aí que tá. Essa checagem vai ser o que, aonde eles vão fazer a grana deles, certo? A troca de óleo é barata, os caras falam que você tem que trocar um monte de coisa e eles ganham a grana. Eu vim trocar o óleo do carro. 45 dólares, que é com taxa, com tudo, é exatamente o que estava previsto. Ele veio com uma lista de coisas que eu não precisava fazer. Então se você não precisa fazer nada, na próxima vez que você vier, a gente aconselha que você troque o limpador de para-brisa e o filtro de ar. Mas nesse momento a troca de óleo é o suficiente. Gente, engraçado, né? Muito obrigado Kia, muito obrigado pelo YouTube, pelos vídeos que eu assisti. É isso. Por isso que eu gosto de ajudar as pessoas a comprarem bicicleta, porque eu me sinto confortável comprando bicicleta e não me sinto confortável quando eu tenho que comprar carro ou fazer manutenção de carro. É isso. Vamos andar pela cidade. South Miami Beach. South Miami Beach, obviamente, mesmo para quem nunca veio a Miami, já escutou falar em Miami Beach. Isso é a pontinha para o sul de Miami Beach. Tem essa marina que é incrível. Como você pode ver, é onde a galera que tem grana guarda os brinquedinhos. Mas tem um lugar onde tem uma galera bem especial. Fisher Island. Programação é o seguinte, estamos na marina Fisher Island, são aqueles prédiozinhos ali atrás. Bacana esses brinquedinhos, né? Adorei esse transferzinho, ele parece um carro esporte. Olha que bacana. Amor, que especial para vocês aqui, tá? Esse é o especial para mim? Eu sei que você consegue nadar até a ilha, mas vamos de barco. Por que que eu resolvi compartilhar, mostrar essas imagens? Porque aqui na Fisher Island, é 100% proibido fazer qualquer tipo de filmagem. A ilha é 100% privada. Não existe passeio turístico, não existe nenhum tipo de acesso que não esteja relacionado ao acesso dos moradores. Mas, para quem acompanha meus vídeos, já deve ter visto ou reconhecido alguns locais como essa marina. Isso porque eu tenho alguns clientes e alguns amigos que têm residência aqui ou que moram aqui. Então, quando eu estou trabalhando, suando, daí eu quero fazer algum vídeo, eu acabo usando essas imagens. Mas eu não deixo claro que eu estou na Fisher Island, porque não se pode filmar. Hoje, passas ao convite do Cristiano Piquet, que é o cara que manda em tudo. Meu ídolo, Samuquinha, Samuca. O ídolo de todos os triatletas de Miami. E esse é o cara, estamos aqui para compartilhar um pouco do super luxo de Miami. Certo? Sabe tudo. Ele está fazendo um evento de lançamento do último prédio que será construído aqui. Diga-se de passagem, o menor apartamento tem mais de 300 metros quadrados, 3 quartos. O preço começa a partir de 6 milhões de dólares. Como eu fui convidado para esse evento, para o lançamento, não porque eu tenho potencial de compra. Quem dera que eu tivesse potencial de compra. E isso é uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do super luxo de Miami. Eu acho que é isso. Algumas imagens. O lugar é bem bacana. Bem legal, bem legal. Tchau. 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 Sempre tem que ter um Rolls Royce. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito legal, é uma pena que não dá para falar. Venham conhecer. Mas isso é uma forma de compartilhar. Tchau. Até a próxima. E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é?